Assada no sal grosso, a batata bolinha se transforma em um acompanhamento incrível para muitos pratos. Mas também dá para servir só com azeite como aperitivo. Essa receita é super prática. Agora, lavar a batata você vai precisar lavar, né? Mas depois não precisa nem secar, porque é essa umidade que vai fazer com que o sal grosso grude melhor. Vamos lá lavar a batata, então? E essa é a etapa mais complexa dessa preparação. É moleza, né? Bom, além de uma assadeira grande, você vai precisar de um pilão, de preferência, né? Claro que se você não tiver, você pode fazer essa receita. Mas é que a gente vai bater o sal grosso, para deixar ele um pouquinho mais fino, com a páprica. Aqui tem um terço de xícara, que é a quantidade que a gente precisa de sal. Ele vai ficar do tamanho daquela flor de sal, sabe? Que é um sal grosso, um pouco mais fino. Se você quiser bater num processador de alimentos, também dá certo. Se quiser colocar num pano e bater com martelo, também dá certo. E aqui eu vou colocar uma colher e meia de chá de páprica. A que eu vou usar é a defumada, que vai ajudar nessa composição de sabores. Mas se você só tiver a doce, tudo bem. Vamos dar uma batida aqui. O pilão de pedra, ele tem uma vantagem assim, que ele forma um atrito com os alimentos. Então, no caso do sal, é muito bom. Olha aí, o forno já está pré-aquecendo, hein? Ele precisa estar a 200 graus, para a gente conseguir assar um quilo de batatas bolinha. Muito bem, tempero está feito. Já vou transferir aqui para a assadeira. Aí, só vou espalhar aqui. E vão as batatinhas ainda um pouco molhadas. Aí, eu posso dar uma enrolada aqui. Pronto. Fica assim, uma espécie de uma caminha de sal. Empanadinho nas batatinhas. Aí, a gente vai colocar... Um, dois, três, quatro, cinco dentinhos de sal. De alho e também tomilho. Bom, vou pegar aqui cinco raminhos. Uns estão sozinhos, outros são buchinhos. Tudo bem, porque a gente vai colocar inteiro só para perfumar. Mas, o tomilho, as ervas em geral, se a gente colocar sem untar com azeite na assadeira, elas acabam queimando. Então, antes da gente colocar, pode colocar um azeitinho assim. E pronto, deixa eu só passar uma aguinha nas mãos. Agora, essas batatinhas vão assar por 50 minutos em forno pré-aquecido a 200 graus. Olha que coisa linda essa batatinha aqui. Mas, eu quero que você prepare por aí, prove, porque ela fica assim, com essa casquinha crocantinha. E, por dentro, fica tão cremosa que parece, assim, um purêzinho. Aí, tem um segredinho. Antes da gente transferir para onde a gente vai servir, precisa dar um segundinho só para ela soltar do fundo e não ficar com essa casquinha grudada na assadeira. Você está vendo que a gente não vai consumir esse sal todo. Ele tem uma importância, assim, quase que química nessa preparação para a gente conseguir assar a batata sem antes cozinhar na água e, mesmo assim, ela não ficar com aquele ranço que fica a batata que vai para o forno sem passar na água. Antes de fazer a foto, eu quero te mostrar algumas maneiras de servir essa batata. Já deixei aqui algumas opções para você ver. Só com azeite, assim, ela vira um aperitivo bem charmoso, delicioso. Vai super bem com um linho branco geladinho, né? Ou, então, você pode servir com uma maionese caseira, com ervas. Mas ela também pode virar acompanhamento desse músculo ensopado com limão. Fica, assim, irresistível. Brasil. 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 ٹreISS.ел Brasil. Brasil. Tchau, tchau.